Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. LR, a Queen Gianni, né? Tava nos arquivos do jogo, então era óbvio que seria a Queen Gianni. A arte dela, também bonitinha, é igual a skin do King LR, né? E tá aqui as diferenças do que mudou nela. O T4 não fez tradução, mas daí eu vou pegar aqui do Kane, tá? Então tá aqui as mudanças da LR Gianni, né? A vermelha. Quando danificado por inimigos, aumenta o dano da unidade em 15% até 60%, tá? Então eles aumentaram essa partezinha aqui. Antes, se não me engano, era 10% até 50%, né? Beleza. Agora são 4 stacks ao invés de 5. Ok. E aumenta as estatísticas relacionadas a ataque em 7% até 28%, ok? Combina até 500 mil de dano... Até 500 mil de dano... Ah, tá. É, no caso, isso aqui continua sendo a mesma coisa, né? É que ela tem um stackzinho ali que quando ela sofre 500 mil de dano, aumenta o dano causado em 30% da quantidade acumulada, tá? Então aqui eles aumentaram pra 30%, antes era 20, né? É, antes era 20, agora foi pra 30% aqui. Bom, a unidade tem postura ativa, aumenta as estatísticas relacionadas ao ataque do aliado... Relacionadas do ataque do aliado em 15% por 2 turnos e diminui o dano recebido em 40%. Ok. Então aumenta os status de ataque dos aliados em 15% e diminui o dano recebido em 40%. O HP da unidade não diminui mais de 60% do HP máximo. Uh, esse é Damage Cap! Só que é um Damage Cap meio meme, né? 60%? Por que não deram 50%? 60% não é bom. Que... Tipo, pra quem não entende, né? 60%... Digamos, a Diane tem 100 mil de HP. 60% ela toma no máximo 60 mil de dano. Se fosse 50%, seria no máximo 50 mil de dano. Então... Não entendi por que eles deram 60% ao invés de 50% como é normalmente o padrão. Ainda mais que é só pra ela. Ao menos ela finalmente recebeu Damage Cap, né? Mas ok, então. Nossa, achei meio bizarro que eles focaram bastante no dano dela, né? Isso é bem... Bem louco. Bem louco. Pensei que ela ia ser bem mais suporte tanque. Habilidade 1. Diminui as estatísticas relacionadas... Nossa! Diminui as estatísticas relacionadas do HP em 30% por 2 turnos. Então, inflingir Pulverize e o inimigo. Ah, Pulverize continua a mesma coisa. Nossa, estatísticas relacionadas do HP? Não tinha efeito pior, não, pra colocar aqui? Então, agora ela diminui o status de HP em 30%. Não que seja ruim, pelo menos é um efeito forte. Só que isso aqui eu acho que é no Rank 1. Tá. Habilidade 2. Assume uma postura que provoca inimigos e aumenta as estatísticas relacionadas do HP em 35%. Então, eles aumentaram aqui também. Só que não... Aqui eu queria que eles dessem buff de status de defesa que nem foi no King, né? Só que pros aliados seria muito bom. Ultimate diminui todas as estatísticas relacionadas do HP em 30%. Então, causa aqui, ok. Então, aumentaram o multiplicador da segunda skill, botaram esse debuff na Ultimate, na skill 1. E botaram o status de ataque na possibilidade da Gianni. Olha, dos LRs que a gente recebeu esse ano, ela pareceu interessante, né? Agora tem que ver na prática. Tem que ver na prática, né? Então, aumentaram o multiplicador aqui dos status de HP dela. Nossa, eu queria muito que tivesse colocado o buff de defesa aqui quando usava essa skill, mano. Fiquei meio triste por causa disso, mas tá. Eu acho meio nada a ver, forçando a Ana da Gianni, sendo que o foco dela é mais ser suporte, né? Mas, vamos ver, vamos ver. Vamos ver no que isso vai dar. Eu, praticamente, não sou muito fã dessa redução de HP que botaram aqui na primeira skill, na Ultimate dela. Eu acho meio memes. Mas, ok. O que vocês acharam, rapaziada? Assim, no papel não parece ruim. Também não parece broken, na minha opinião. Mas, na prática, agora é outra coisa, né? Zahard que diga, né? Zahard que diga. Uma coisa que eu também fiquei... Assim, o legal é que eles não botaram restrição nela. Ela roda com qualquer pessoa, né? Isso aqui, querendo ou não, é bacana. Bacana. Poderiam ter colocado alguma coisa na postura dela. Tipo, eu ainda acho que a postura dela é meio fraca. Eu ainda acho que poderiam ter fortificado a postura dela de alguma maneira. Tipo, não só nisso aqui. Botava, sei lá... Que ela não pode perder postura, tá ligado? Sei lá. Não dá pra remover a postura dela. Ou que ela diminuísse a orb dos inimigos quando atacasse ela. Poderia fazer algo desse gênero. Eu acho que isso que... Eu senti falta aqui na Diane também. Vai até quando mesmo? Vai até... 28% de status de ataque. É, a Diane não tem uma chance crítica... Ela não tem uma chance crítica alta. Ela tem que ganhar bastante no LR e ainda tem que compensar com esses 28, né? Vamos ver. Você vê que, em teoria, vai ter o King no time que vai ajudar os críticos dela também. Mas tá. Vamos esperar pra ver amanhã, né? Então, a Diane chega amanhã no Japão e ter essa feira no global. Novo pacote. Pra quem quiser comprar. Então, ironicamente, esse pacote aqui não... 160 ienes, 320... Não tá caro. É, se comprar todo o pacote, deve sair um pouquinho caro, assim. Aqui é o banner gratuito, né? Esse aqui é o banner do livrinho, pelo amor de Deus, né? É o banner do livrinho? Cadê ele aqui, falando que é do livrinho? Cadê o 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 livrinho? Ah, é do livrinho, sim. Após a manutenção do dia 22 de novembro, que vai ser quando vai ser o festival. Aqui tá praticamente confirmado, rapaziada. 22 é quando caiu o festival. Terão adicionados os locais pra obtenção dos ingressos especial do 5.5 aniversário. E daí eu imagino que seja o livrinho em si. O que eles querem dizer aqui. É, eu acho que vai ser isso. Tipo, os locais de obtenção vai ser o livrinho. Tá, a pool. Lixo interessante. Lixo, tanto faz. Bom, bom. Quebra galho de início de game. CC box, CC box, CC box. É, a pool tá mais ou menos. Mas pelo menos tem o Tarmiel e a Frey aqui, que tão carregando o banner no geral. Aqui é a sua escolha, né? É, tá escrito garantido pra conseguir. Cara, daqui a Megal da Jair de graça no primeiro livrinho. Então aqui você pega a Jorgumandi, né? A Jair aqui é a única que dá pra você pegar. Aqui do 180, do 180, eu acho que a Margaret talvez seja a melhor opção, né? Porque ela foi, se não me engano, foi a única facilitadora que ainda não apareceu de graça. E ela tá sendo dada de graça pela primeira vez agora. Tipo, no garantido mesmo, sabe? Então talvez eu iria nela. A Tonar Vermelha é boa pro Skuhat. O Frey é bom pras bestas no geral. Só que ela tem substituição, né? Tipo, dá pra jogar... Dá pra fazer os lobos sem ela. Uma Elizabeth LR, por exemplo, substituiria ela. O Frey roda em outros locais. É, eu acho que eu seleceria a Margaret, se eu não tivesse ela, por exemplo. E aqui, literalmente, tanto faz. Os dois são bem memes. Pega o que você não tiver. Mas no geral é bom. No geral é bom ser complexo. Tipo, a Miguel já é de graça no primeiro banner. A Frey é também. Então pega a Jorgumante. A Diane. E... Cara, eu acho que, honestamente, a Tonar aqui é bem meme no geral, tá ligado? Dá pra sustituir ela... Dá pra fazer os lobos bem tranquilamente sem ela. O Frey acho que ajuda mais do que ela, inclusive, tirando os foguinhos. É, eu por onde escolheria ou ela ou ele. Talvez mais ela, porque ela parece ser mais difícil de aparecer nos banners gratuitos do que o Frey já bem mais antigão. Mas bacana, bacana. É, cara, parece bem interessante que o... Tipo, legal o banner gratuito. Eu achei ele bem sólido, tá? Bem sólido, bem sólido. Bacana, Kenneth. E considerando que ele vai ser do Livinho, como dá a entender aqui, eu achei bem bacana, tá? Eu achei bem bacana. Aqui é o login. Vai começar já amanhã no Japão, terça-feira no Global. Ok, ok, ok. Bacana. Votação, né? Óbvio que vai ter votação. Vai começar... As 4 horas da madrugada. Legal. Eu já gravei o vídeo do banner de votação. Eu vou mostrar pra vocês. Antes que lança é uma votação oficial, né? Só pra ver se eu vou acertar ou não. Porque eu fiz meio que uma previsão. Então, vai começar as 4 horas da madrugada de hoje e fica até dia 18 de novembro pra votação. É óbvio, né? A gente não pode votar na versão do PC porque ele tá em beta há, sei lá, 4 anos. Que tristeza, amor. Por favor, tirem do beta a versão do PC já faz 3 anos, no mínimo. Só pode participar da pesquisa uma vez por dia. Ó, então dá pra votar todo dia, né? Pesquisa uma vez por dia, durante o período de evento. E cada vez você pode selecionar até 2 personagens UR de raridade e 3 personagens SSR de fest... Espera aqui. Hum, interessante. 2 personagens URs e 3 personagens SSRs de festival e 5 personagens permanentes no momento da aquisição. Votação dupla não é permitida. Interessante. Então, vai ser 2 UR 3 Fast SSR e 5 Normal Banner? É, parece que é isso. E. Ele, tipo, diz aqui E, não, ou. Então, acho que é isso. Ah, ok, ok. Votação padrão, né? Beleza. Ah, evento de batalha, evento de batalha. Adição da função de pagamento da versão pra PC. Isso aqui eu fiquei bem surpreso, tá? Fiquei bem surpreso. Confesso que me deu vontade a voltar a caixar no grande cross vendo isso aqui. Mas ainda não, acho que não. Eu quero me manter limpo. Quero me manter limpo. Tá, vai ter a função de pagamento do grande cross. Daftar o pagamento pra PC. 10% do valor do pagamento será ganho em pontos. Cara, posso estar falando besteira. Mas, se não me engano, no solo leveling, que já tem isso desde o lançamento, lá é mais barato a loja. Em comparação a Play Store e a Apple Store. E você ainda te quebra ganha esses pontos. Se não me engano, é assim, tá? Porque daí você... Porque é até melhor a Netmarble fazer isso. Porque incentiva o pessoal a só caixar no PC que daí o dinheiro vai 100% pra ela, né? Só que, assim, eu vou falar bem a real. Isso aqui é extremamente tosco. Você coloca a função de poder pagar no PC, mas não coloca a função básica de poder acessar a desgraça da votação. Tá ligado? Isso aqui, na minha opinião, é hiper mega meme, cara. Tipo, ser esse... O que custava. Vai adicionar o bagulho de pagamento no PC? Bacana, mas... Pô, sério que a gente não vai poder acessar a votação pelo PC? Porque tá em beta há três anos a desgraça do launcher? Tipo, isso aqui é meme, rapaziada. Isso aqui é meme total. Mas bacana. Pelo menos isso aqui, a longo prazo, é bom pro jogo também. O que é isso? Recompensa de pontos de conquista de evento recebida em missão, missão de desafio será alterada de um selo pra coletar evolução SSR. Eles vão trocar os selos aqui das missõezinhas de evento por pingente? Ok... Não entendi muito bem o porquê, porque é uma dança, mas beleza, bacana. Selo, eu nunca uso selo de qualquer maneira no jogo. Tanto faz... Xion tava bugada, princípio... E a Diana tava bugada também. Ok, uma Dead Week, né? Tipo, de novidade, a gente tem o banner gratuito e a Diana e a LR. Já era esperado que seria a Dead Week, né? Próxima semana é o festival. Ah, e aqui tá a imagenzinha da votação, né? Que eles estão anunciando pro global também, porque vai começar a votação hoje. Então, a gente tem aqui Meliodas, Arthur e Escanor. Que é exatamente como eu falei no meu vídeo de previsão, que eu vou soltar, acho que ainda hoje, né? Vai ter o Golter também aqui nesse meio, né? Porque ele fica no meio desses dois. Cara, isso aqui eu tô engraçado. Na versão de PC, que está na versão beta, existe o ícone de exposto aqui da votação, porém você não pode votar. Então, por favor, utilize o seu dispositivo mobile. Isso aqui é muito engraçado, cara. Mas é isso, então. Update, ok. Espero que o festival, sim, seja realmente top, né? Compense todos esses problemas desse ano. Mas é isso. Eu avisei, né? Eu avisei. Vai ser o melhor banner do ano, provavelmente. Menos que a Netmarble cague na votação, mas pelo menos os festivais estão certos. Tem que ver agora como é que vai ser a pôr normal. Mas é isso. Então, vamos lá.